É a primeira vez na vida que eu vejo a pessoa vir pra casa dos outros sem ser convidada, André. Não é assim não, André. Tem que esperar um convite. Primeiro que eu não gosto de receber visita em minha casa. Segundo que pra vir pra minha casa tem que sempre ser convidado. Aí ela chega na minha casa, agora veio de Malicuia, não sei de onde veio. Amiga, deixa a sandália lá, que estava com esse negócio de covid, da rua. A sandália, álcool em gel. Cadê o álcool? Álcool em gel. Ai, muito restaurada, álcool em gel. Ai, meu Deus, chega, tá renovada. Tira esse aqui. Não, isso aqui não é pintar a unha ser mulher, não. Isso aqui é moda. Coloque aí, que inclusive em Youtubers de São Paulo sempre... Isso aqui não é pintar a unha, precisa pintar a unha pra ser mulher, não. O que é pior você faz, nem por isso eu chamo você de mulher. Como? Entendeu? Você tá dando um curso com o Marcelo que tava fazendo assim, que ele tava dizendo que tava passando. Aí o cara tava falando pro seu grupo que tava fazendo assim, que o cara tava lá, porque a menina disse. Conta um pouco mais sobre sua vida. Eu não olho pro sofá, não, porque a maninha é brega. Ela gosta de pegar lençol e botar aqui no sofá. Assim, me conte mais um pouco sobre sua vida. Abri uma empresa agora. Tá próspera, bonita. Uma mulher. Primeiro eu quero dizer que isto não é meu, isso é de Thaís e Teixeira. É porque esse negócio tá demais. Esses blogueiros pegando as coisas dos outros, dizendo que é deles. Mas é de Thaís. Não, ela tá. Uma mulher. M-U-L-H-E-R. Uma mulher. Inclusive, tava lá em Maceio, ó. Veio de Maceio agora ou veio de Chexel? Não, tava na praia. Eu resolvi umas coisas. Na praia. Dona Cucu tava dizendo assim, que tava Dona Cucu tava dizendo que tava... A minha tava, todo mundo lá, não foi? Tá. Dona Cucu tava dizendo que tava, tipo, no rolo, que tava dizendo que a minha tava lá, porque eu disse, não. E a gente vê que ela tá mais bonita, né? Tá, em após. Sempre eu fui bonita. Tá mais bonita. Eu sempre fui bonita, amor. Depois que ela colocou essa prótese... Sim, ficou mais muito... Ela não pegou pra ninguém. Tá de colocar o lado aqui em cima, Rania. Tá de colocar o lado aqui em cima, Rania. Tá de colocar o lado aqui em cima, Rania. Vou fazer a nutrição hoje. Eu fico observando aqui, a Rania é uma cópia de Davi Matheus. Eu fico observando que eu faço hoje uma coisa, amanhã ela tá fazendo outra. Diz que ela tava reinando aqui em Novo... Reinando? A senhora não sabe o que tava acontecendo, não, querida. Eu estava de quarentena e ela gritava os quatro cantos do mundo. Eu sou famosa. Eu sou famosa. Eu sou a laduena de Novo Linho. Diz que é... Eu levo o nome de Novo Linho. Ela disse que ela dizia isso. Ela bêbada. Entendeu? Aquela menina de sítio docente. Não existe mais inocência nela. Ela tá mafiosa agora. Ela tá agora... Não, é agora. Ela grita todo mundo. Eu sou famosa. E agora prometendo o Pix. Quem era a Rania do Tiago? Pix, ela tá devendo um iPhone naquele dia. É que a senhora... Não, você tá devendo aquele dia. Eita, Davi, esses dias. Você sabe o que foi que ela disse? Se fala em Novo, vai provar, viu, gata? Ela disse, amiga, manda onde pra mim. Olha, eu vou deposar cinco... Ela tá muito salvo. Ela foi pesada. Conta, conta em tu. Eu gosto de... Não, ela tá contando as verdades. Eu quero que ela conte as verdades. Eu conto em... Deixa... Eu gosto do Instagram. Falei. É só a verdade. É, é. Meu Instagram é verdade. Com seguidor, não minto, não. Ela disse assim, ó, amiga, diga que vai deposar... Ah! Peraí, cala a boca. Ah! Deixa, mas... Mulher, você é do Céu, do André. Mulher, licença. Feio nada. Peraí, Zé, por bem ou por mal, o que é que tá acontecendo, Tiago? Preste atenção. Eu vou admitir. Mulher, preste atenção. Eu vou admitir, Davi. A senhora tá admitindo. Mulher, preste atenção. Porra, pariu. Não, mulher, diga. Eu vou admitir ela. É só... Amiga, você vai admitir porque você vive... Gente, a Rania também vive com muita mentira. Você nunca foi de mentira, não, Renan. Você é uma pessoa boa, de coração bom, puro e sincero. Seu seguidor se apaixonou por você do jeito que você é. Agora você andar com mentira. É que andar, né, bicha? Conta qual foi a mentira. Cadê aquela renda do cito? Acabou, gata. Ela perdeu a essência, amigo. Essência? Ela quer dinheiro. Eu não gosto, não, Davi. Qualquer coisa? Quem? O meu amigo. Que amigo? Um babado. Cadê ele? Ele veio, né? O mesmo do truque. O mesmo do truque? O mesmo que promete dinheiro. Ela ligou pra mim, dizendo... Olha, mandou... Deixa ele contar. Deixa ele contar. Deixa ele contar. Deixa ele contar. Feio nada. Conte. Vai, conta. É porque assim, eu trabalho com o Rony, né? Aí ela disse, Amiga, manda um áudio pra mim. Dizendo assim, ó. Ah! Olha, bicha, mula. André, licença. Ai, nada. Isso é feio, Davi. Que é feio. É feio você que vive mentindo por macho. Não, ultimamente ela tá. Tá demais, mulher. Sabe o que ela fez? Ela prometeu 50 reais. O menino não tava na minha porta. Eu disse, nem 50. Aí vem um menino na minha porta. Ele veio aqui e foi da Rony. Davi, Rony, tá aí. Eu tenho que dizer, ela não tá mentindo. Porque a infeliz agora promete 50, 60, 80 reais. Esse macho que eu vou ficar com a Rony. A Rony não vai dar, não, gente. Tem que ser assim, ó. Dinheiro na mão, cueca no chão com a Rony. Eu tô morta de verbo na mão. Conte como foi. É assim. Não, faça o seguinte. Conte mais tarde o que foi que ela fez. Vou contar. Pra vocês entenderem do que Rony é capaz. Mais tarde, vocês voltem aqui. E aquela menina do sítio não tá bom. Pronto, mais tarde. Pra dar a opinião que achou de minhas unhas. E aí, o que foi que achou? Aqueles blogueiros que sempre postam. Que blogueiro? Gustavo Rocha. Gustavo Rocha é malhado. Gustavo Rocha é bonito. Bicho, como ela tá. É durinho. A senhora é magra, feminada. A gente pode fazer. Não, bicha. Essas amizades assim é que eu não quero pra mim. Entendeu? Porque isso aqui, o povo é moda. Pra curar o matuto do interior que não conhece o que é cultura e moda, vai sempre criticar. Feito ela, tá me criticando agora.